Fala família Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. No vídeo de hoje o assunto é específico, vamos falar sobre um único tema, um processo movido pelo atual vice-presidente de marketing do Vasco, o senhor Vitor Roma, contra o Levenciano, candidato que ganhou as eleições no dia 7 de novembro. Quais são as consequências disso para o Vasco? Será que terão consequências? Vamos debater sobre isso após a vinheta, mas antes da vinheta quero te pedir, se gostar do vídeo clica aqui em gostei, se não for inscrito e quiser ajudar o canal inscreva-se, ativa aí o sininho para o YouTube sempre te notificar quando subir um vídeo aqui do canal SM e também se quiser ainda mais contribuir com o canal você pode se tornar membro clicando aqui no botãozinho seja membro e participar do Clube de Benefícios e de um grupo de WhatsApp específico só para membros do canal, beleza? Então sem enrolações, vamos para o vinheta. O atual vice-presidente de marketing do Vasco, o senhor Vitor Roma, acabou processando o então vencedor das eleições do dia 7, o presidente Levenciano. Tudo por conta de provocações que começaram no Twitter. Apoiadores ou adébitos da Mais Vasco acabaram chamando o projeto do Leven de um projeto nazista. O Leven então devolve as provocações afirmando que quem opera o Twitter do então presidente Jorge Salgado é outra pessoa, que tem um nome que começa com a letra a letra V, termina com a letra R e o sobrenome que começa com a letra R e termina com a letra A. Vitor Roma então se sente ofendido e decide processar Levenciano. Que os dois se resolvam, se há problema aí, os dois se quiserem se retratar ou levar o processo adiante, para mim tanto faz. Mas isso pode ter sérias consequências para o clube. Consequências que eu vejo que já estão acontecendo até, inclusive, pelo índice de rejeição que essa atual diretoria tem perante a torcida. Uma eleição judicializada, a torcida contra, a maior parte da torcida contra, questionando o posicionamento da Mais Vasco, em relação a vários assuntos, inclusive do presidente Jorge Salgado, que foi aí em rede nacional falar, através do YouTube, falar que o caixa está zerado, que ainda não foram ao mercado buscar soluções, que o primeiro aporte financeiro que entrar será para quitar dívidas com credores, pessoas físicas, empresas, inclusive ele, Jorge Salgado, que haverão cortes funcionários. O próprio senhor Vitor Roma, em dezembro, durante ainda o processo de transição, afirmava que, por conta da credibilidade do senhor Jorge Salgado, três empresas já manifestavam interesse em se reunir com o Vasco. Ali, então, a expectativa era de entrada de receita com essas três empresas. Reuniões seriam marcadas. Chegou fevereiro e, até agora, nada de soluções. Nada de retorno dessas reuniões que aconteceriam com três empresas. O Vasco urge por soluções. O Vasco precisa de alternativas imediatas. A beira de um quarto de rebaixamento, salários atrasados, acordos de repactuação de salários atrasados também. Funcionários sem expectativa de quando vão receber. Cortes que virão. Já se fala em barca de jogadores. A torcida irritada, chateada, com tudo isso que está acontecendo, dentro de campo e fora de campo. E já manifesta claramente a sua rejeição a essa torcida, inclusive através do programa de sócio torcedor. Desde dezembro, por exemplo, quando a Câmara Civil ali, desembargadores, acaba mantendo salgado como presidente, uma enxurrada de desassociação do programa de sócio torcedor do Vasco, começa a acontecer. Estamos com 79 mil, pouco mais de 79 mil sócios. Já fomos 185 mil. Uma torcida que está cansada de colocar dinheiro dentro do clube, de patrocinar o clube mensalmente, com as suas mensalidades, e que na hora do vamos ver, na hora de retribuir, na hora de devolver em benefício para o torcedor, acaba trazendo isso que nós estamos vendo. O clube que, mesmo com a injeção de recursos da torcida, não consegue pagar salários, não traz uma transparência em relação à aplicação desses recursos, um time frágil, um time enfraquecido e que coloca a torcida à beira de um novo vexame. O pessoal da Mais Vaz tem que se atentar que o índice de rejeição dessa diretoria já é maior do que o da diretoria passada. Será que conseguirão governar sem o apoio da torcida? Difícil. Muito difícil. Inclusive, esse movimento, o hashtag SócioZero, ele foi um movimento que foi iniciado pelos próprios torcedores nas redes sociais. Alguns canais estão falando já sobre esse movimento, alguns apoiando. Eu prefiro deixar a cargo de você, sócio e torcedor, fazer a reflexão. E aí, qual é a sua decisão? A verdade, que eu vejo, é que, sem o torcedor, não conseguirão trabalhar. Inclusive, o vice-presidente de comunicação, o senhor Danilo Bento, já lançou aí uma alternativa, na visão dele, o sócio estatutário já pode antecipar mensalidades. O sócio estatutário, o estatuto, inclusive o senhor Vitor Roma brincou em um canal no YouTube sobre Bereméritos estarem fumando o estatuto. O estatuto agora, através do sócio estatutário, que o senhor Danilo Bento, vice-presidente de comunicação, pede apoio, pede para o sócio estatutário antecipar as mensalidades. Mas as eleições do dia 7, a eleição, que teve o maior número de sócios votantes, foi ignorada, teve seu resultado judicializado pelos que estão hoje no poder. Difícil governar sem o apoio da torcida. Esse é o meu recado de hoje. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. Isso ajuda muito o canal. E se quer ajudar ainda mais, pode se tornar membro aqui embaixo, clicando no botãozinho Seja Membro. Valeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Fica na paz e até mais.